E com o isolamento social, muitas vítimas da violência doméstica têm convivido 24 horas com seus agressores, dificultando a denúncia. Essa mulher que não quis se identificar, veio do Pará para Goiânia em busca de oportunidades. Ao chegar na capital, ela conheceu um homem e começou a se relacionar com ele. No começo era tudo bem, depois o relacionamento virou abusivo. No início ele era uma pessoa boa, ele me surpreendia, dava presente. E aí depois que eu falei para ele, porque eu estava na igreja e eu falei para ele que eu precisava de uma pessoa para poder casar e tudo. Aí ele falou que não era essa pessoa para mim. Aí eu peguei e fui viver minha vida. Aí quando eu encontrei uma pessoa, a partir desse encontro com essa outra pessoa, Aí ele começou a me agredir. Ele ia na minha casa, porque eu morava sozinha, ele ia na minha casa, me trancava, me batia, me espancava, tampava a minha boca. Qualquer coisa, ele brigava comigo e começava a se estressar. E se eu começasse a chorar, aí ele irritava ele e aí ele começava a me bater. E aí quanto mais ele batia, mais eu chorava e mais ele irritava e mais pedia para eu parar de chorar. E não tinha como eu parar de chorar. Com o período de confinamento, a convivência familiar foi intensificada. E com isso surgiu a instabilidade emocional e o medo de muitas mulheres. Dados indicam que na primeira quinzena do isolamento social, a violência doméstica aumentou. Ainda não é possível ter dimensões e as razões para o aumento da violência contra a mulher em determinadas regiões do país. Segundo a secretária municipal de políticas para as mulheres, só será possível calcular os danos pós pandemia. Quem está sofrendo violência em casa, está tendo dificuldade, que nós sabemos que muitas mulheres estão tendo dificuldade em denunciar, em sair. O número de boletim de ocorrência tem diminuído durante essa pandemia. Nós estamos aí, juntamente com as delegadas, juntamente com o Ministério Público, Defensoria Pública, discutindo até mesmo esses casos do que pode estar acontecendo. Como eu disse, eu acredito que pós pandemia nós vamos saber realmente o que tem acontecido, se realmente foi essa dificuldade dessas mulheres saírem de suas casas por estar ali com seus agressores, que as impediram de estarem indo até a delegacia, de fazer o boletim de ocorrência. A central de atendimento à mulher segue funcionando. Eles trabalham 24 horas, todos os dias. A mulher que precisar denunciar qualquer tipo de agressão, deve ligar 180 de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita. Aqui na capital, a delegacia da mulher manteve o atendimento presencial, sem necessidade de agendamento. A primeira deana manteve o atendimento presencial, sem necessidade de pré-agendamento por telefone, as mulheres vítimas de violência durante todo o período de pandemia. Então nós continuamos atendendo, registrando ocorrências, solicitando as medidas protetivas de urgência, caso fosse necessário. Entretanto, mesmo com a continuidade do serviço, do atendimento, nós percebemos uma redução dos números, comparados com o mesmo período do ano de 2020. Bom, nós precisamos abandonar para sempre aquele ditado que briga entre marido e mulher, a gente não mete a colher. Nós devemos sim meter a colher, devemos sim intervir, porque uma agressão a uma outra pessoa é inadmissível. E você vizinho, você parente, que ouve alguma coisa aí da sua casa, que percebe a mudança de comportamento da sua mãe, da sua irmã, dos seus familiares, denunciem, conversem com essas pessoas, não julguem. Chama para conversar, seja amparo, seja consolo e ajude essas mulheres, essas pessoas a saírem dessa situação. Ninguém merece viver em sofrimento, viver sendo espancada, vivendo com um agressor dentro de casa. Então, se você tiver alguma informação, se a pessoa não quiser fazer a denúncia, você mesmo pode ligar a 180, pedir informações, orientações, que certamente a polícia vai te ajudar a ajudar essa pessoa.